Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma receitinha aqui do Clausinhando. E você aí minha amiga que não sabe o que fazer para o Natal, ou para o Ano Novo, ou para o meio do período entre Natal e Ano Novo. Eu também não sei se vocês pensaram o que eu vou fazer, mas eu trouxe uma sugestão de receita para vocês que dá para fazer em qualquer época do ano, mas também cai muito bem no Natal, no Ano Novo, porque começamos a época preferida minha do ano, Natal. Gente, vocês gostaram da decoração? Olha que bonito. Gente, eu só prendi aqui na fresta. Esqueci. Na fresta do armário, pus uns enfeitinhos. Gostaram? Comenta aqui embaixo, tá bom? Então, vamos parar de enrolação. Só que antes, se você não for inscrito aqui no canal ainda, você não é a minha amiga, a amiga da Claudio, Clausinhando. Como assim, gente? Para você ser minha amiga, você tem que clicar no inscrever-se aqui embaixo e clicar muito no gostei, tá bom? Combinado? Então, vamos lá ver a receitinha. Você, minha amiga, chega aqui mais perto e vem vir. Pega uma forma e nela a gente vai colocar uma peça de maminha. Eu escolhi mais ou menos de um quilo a um quilo e meio, tá? Limpa. Pede para o seu açougueiro limpar para você. Porque eu fui limpar a minha, deu um trabalhinho. E aí, nela, você vai furar ela inteirinha dos dois lados. Depois de furado, você vai passar o sal. Eu usei uma colher de sopa rasa. Lembrando que os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo, tá bom? E depois de espalhar, eu espalhei o alho e logo em seguida a pimenta. Eu usei pimenta calabresa. Se você quiser usar pimenta do reino, fique à vontade, que também tá super certo, viu? E quiser colocar outros temperinhos, aproveita. Se você gosta de uma carne bem macinha, coloca aqueles salmaceantes que vendem no mercado, que a carne vai ficar mais macia. E aí, depois disso, a gente vai regar com a cerveja e um pouquinho de água. Regou? Coloca o papel alumínio. E, diquinha daqui da amiga Clown, vem aqui mais perto, porque eu preciso te falar. Gente, papel alumínio, o lado brilhante é sempre em contato com o alimento. E o lado mais opaquinho, pra fora. E aí, logo em seguida, a gente vai levar no forno. Eu levei no forno aqui em casa, pré-aquecido, a uns 200 graus, tá bom? 180 a 200. E, lembrando, gente, tem que deixar por uma hora no forno. Sim, demora, mas sua casa vai cheirar a carne maravilhosa. Aqui em casa o cheiro foi até na rua. Só botou a vizinha tocar com o pai. E aí, depois de uma hora, a gente tira do forno, tira o papel alumínio e vai voltar desse mesmo jeito pro forno, por mais meia hora. Que aí a carne vai ficar mais douradinha e vai dar uma cozinhada melhor. Depois disso, você escorre o caldo, serve num outro lugar, corta já as fatias, que fica muito mais fácil, dá menos trabalho. Bora saborear? Você, minha amiga, aí, me conta aqui nos comentários. Deu água na boca, não deu? Fica sensacional. Gente, aqui em casa, todo mundo é apaixonado por carne, né? Eu nem tanto, mas minha família é. E eles adoraram. Eu fiz assim, no meio da tarde. E todo mundo comeu no meio da tarde. Então, pra você imaginar como todo mundo adorou. O cheiro estava assim, nossa senhora. Ai, que delícia. Então, gente, vai deixando o seu gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito pra compartilhar o vídeo. Compartilha o vídeo lá no WhatsApp, no Instagram, no... Vai, segue falando com todos os seus amigos. Marca seus amigos lá no Facebook. E se você não segue a fanpage do Closinhano, segue lá. Closinhano, tá bom? Porque eu sempre posto tudo por lá. Tudo mesmo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita aqui. Fala sério. Que carne facinha e fica saborosa. Hum, fica uma delícia. Testa aí na casa de vocês e me manda uma foto ou me manda um comentário depois. Cláudio, eu fiz e amei. Cláudio, eu fiz e não gostei. Não, isso eu não vou falar. Mas Cláudio, eu fiz e amei. Tenho certeza que você vai gostar. Vai ter. Então é isso. Super beijo e fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto